O que habita no abrigo de Deus Certamente muito feliz será Sobre Ele não virá nenhum mal Sobre Suas asas feliz viverá Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus Só ali encontrarei paz e profundo amor Meu prazer com Ele Comunhão desfrutar E pra sempre Seu nome exaltar O que habita no abrigo de Deus Para sempre segura estará Cai a um mil e dez mil ao seu lado Mas a Ele não virá mortandade Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus Só ali encontrarei paz e profundo amor Meu prazer é com Ele Comunhão desfrutar E pra sempre Seu nome exaltar Eu quero habitar no abrigo de Deus Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus Só ali encontrarei paz e profundo amor Meu prazer é com Ele Comunhão desfrutar E pra sempre Seu nome exaltar O 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 seu nome exaltar A CIDADE NO BRASIL